Olá, bom dia, eu sou o André, estás no Águia, canal Águia, vamos aqui fazer uma breve análise àquilo que se passou ontem, vamos aqui falar também sobre aquilo que vem da imprensa desportiva em relação ao Benfica e falar-vos também do jogo que será no chá do Dragão, Benfica, aliás, Porto-Benfica, na próxima sexta-feira. Bom, começando pelo jogo de ontem, eu desde já posso-vos dizer que tenho um vídeo a falar mais ao detalhe sobre o jogo de ontem, no entanto, o YouTube divulgou pouco devido às horas que eu publico o vídeo, quando publico um vídeo à noite ou de madrugada, normalmente tem pouca visualização. De qualquer forma, é o vídeo imediatamente anterior a este, tem lá uma análise mais aprofundada. Neste momento estou aqui a fazer apenas um breve comentário em relação ao jogo, o jogo foi nas Caldas da Rainha, um estádio que tinha sido remodelado ao longo da semana por toda a equipa do Caldas, portanto houve um esforço muito grande para que o jogo fosse no estádio do Caldas e, de facto, esse esforço foi recompensado porque os jogadores dignificaram bem a camisola do Caldas dentro de campo. Um estádio com 6 mil espectadores, como eu vos tinha dito, 90 minutos a apanhar o Caldas e isso galvanizou a equipa do Caldas. O Caldas, no fundo, como o Canito costuma dizer, foi uma mioca que virou cobra, ou seja, à medida que os meninos foram passando, o Caldas foi ganhando confiança e o Benfica foi ficando psicologicamente afetado com dois fatores. O primeiro fator, o facto de, pela primeira vez, talvez, no campeonato, não terem a massa associativa, a maioria da massa associativa, do seu lado, porque os leves do Benfica nem se ouviam. Depois, o outro fator foi o facto de não estarem à espera de uma equipa da Liga 3, conseguisse ter esta dinâmica e esta disponibilidade física para se baterem contra uma equipa profissional que é o Benfica. O Caldas recorte de apenas três jogadores profissionais. Todos os outros seguidores comprem uma jornada de oito horas de trabalho e vão no final do dia treinar. Portanto, seria previsível que ao longo do tempo do jogo o Caldas caísse de ritmo. Caiu, é verdade, mas não caiu tanto como seria expectável, tendo em conta, o ritmo que o Caldas conseguiu também manter durante todo o jogo. O Benfica, apesar das novidades, que no meu entender não foram muitas, não é? Isso não justifica a má atuação do Benfica, porque o Benfica apresentou um onze em que tinha muitos dos titulares. Tinha, por exemplo, o António Silva, o Grimaldo, o Florentino, o João Mário, o Enzo Fernandes, estes são garantidamente titulares. Depois tinham o Gilberto e o Frederic, não são titulares indiscutíveis, mas são jogadores que estão dentro da dinâmica da equipa, são jogadores que entram com regularidade e, efetivamente, jogadores sem ritmo e que não estão devidamente enquadrados com a equipa, foram apenas três. Foi o Brox, que esteve bem, foi o Draxler, que esteve mal e o Rodrigo Pinho, que esteve mal. Portanto, jogadores sem tempo de jogo e sem dinâmica com a equipa, basicamente foram apenas três. E era previsível que o Benfica tivesse feito uma melhor exibição do qual que fez. De facto, a vitória, a passagem do Benfica é indiscutível, porque o Benfica fez, apesar do esforço do Caldas, o Benfica foi superior, o Benfica fez 27 remates à baliza, teve 15 canos, foi tremendamente ineficaz, muito mal na decisão, o Benfica decidia invariavelmente mal no último terço. Também, no controle do meio-campo, acho que o Benfica não teve o controle que deveria ter no meio-campo, porque houve muitos passos falhados na zona do meio-campo, houve muita recuperação de bola por parte do Caldas, que poderiam gerar jogadas de perigo, por vezes não geraram porque não havia habilidade, em alguns não havia muitos jogadores no momento ofensivo do Caldas, porque se houvesse, com certeza absoluta, que o Caldas poderia ter criado mais perigo com as recuperações de bola que teve. Se saísse com mais jogadores para o ataque a determinada altura, poderia eventualmente ter criado mais perigo. Portanto, houve ali muitas perdas de bola, houve ali muitos remates mal-medidos, houve más decisões no último terço, enfim, foi uma atuação e houve pouca velocidade, o Benfica não conseguiu impor velocidade. Faltou-nos o Rafa, faltou-nos velocidade, mas também tu podes dar velocidade com bola, ou seja, fazer passos ao primeiro toque e rápidos. O Benfica não conseguia fazer aquilo que faz tão bem, que é fazer circular a bola com rapideiros. A bola do Benfica circulava lenta e quando o Benfica tentava dar velocidade, falhava invariavelmente os passos. Quando o Benfica tentava passar de primeira, o passo saía invariavelmente mal. Invariavelmente mal. Isto hoje não está fácil. Em relação às substituições, o Roger Smith fez duas substituições logo ao intervalo e bem, Musa e Diogo Gonçalves, que acabaram por construir o gol do Benfica. O Diogo Gonçalves recuperou uma bola, passou ao João Mário, o João Mário passou para o Musa. O Musa, numa excelente jogada individual, em que tira um adversário do caminho, finaliza para o canto inferior esquerdo da baliza do Caldas com grande qualidade. Após isso, o Musa teve mais duas oportunidades claras de golo. Não as fez, mas eu prefiro um jogador assim como o Musa, que se posiciona e que se coloca em posição de remate e em posição de fazer golo, do que um jogador como, por exemplo, o Rodrigo Pinho, quando ele não esteve bem, que não conseguiu-se colocar em posição de fazer golo. O Musa, é verdade, podia ter marcado mais golos, não marcou, teve o demérito de falhar os golos, mas teve o mérito, pelo menos, de aparecer em posição de fazer golo. Portanto, eu prefiro assim, um jogador que consiga aparecer e que, mesmo assim, marque preferencialmente, mas se falhar, pelo menos, teve o mérito de aparecer. Então, que o jogador está ausente do jogo e que acaba por não ter uma proteção efetiva. Portanto, Musa, gostei da atuação do Musa, embora tenha falhado muitos golos. Em relação aos jogadores que foram as novidades, que eu já vos disse, Brox, Draxer e Rodrigo Pinho, o único que teve uma boa atuação foi o Brox, que na primeira parte foi, no fundo, ali o garante da defesa do Benfica. Foi um jogador que cortou muito as jogadas ofensivas do Caldas, porque o Caldas criou as jogadas ofensivas, que muitas vezes não resultavam em perigo, porque o Brox estava lá imperial na defesa. Bom, em relação à comunicação social, e para o vídeo não ficar muito longo, o destaque, por exemplo, da bola, a bola destacou como atuação positiva por parte do Benfica, Enzo Fernandes, João Mário, Enzo Fernandes e João Mário com a nota 7, depois nota 6 para o Brox e para o Fredrick Ostens e Musa, e todos os outros tiveram notas abaixo de 5, que é mau na pontuação da bola. E concordo basicamente com esta atuação, a bola elegeu o Enzo Fernandes como melhor em campo, não me oponho, o Enzo teve bem, não é? Não fez um jogo soberbo, mas o Enzo não joga mal, portanto não se pode dizer que o Enzo esteja mal, o Enzo criou algumas ocasiões, não demonstrou fadiga, apesar de ter jogado 120 minutos, portanto, acho justo, embora não tenha sido essa a minha opção, eu escolhi o Fredrick como melhor em campo, no entanto, não me oponho ao Enzo. O recorde destaque a Enzo Fernandes com nota 3, Fredrick Ostens com nota 3, João Mário com nota 3, Musa com nota 3 e Brox com nota 3 e todos os outros, ah, e Elton Leite também com nota 3, e todos os outros com nota 2 ou 1, portanto os únicos que segundo o recorde safaram foram Brox, Elton Leite, João Mário, Enzo e Fredrick Ostens. Segundo o jogo, o jogo foi o único que eu tive aqui a ler, a crónica do jogo, eu li aqui a parte das análises que eles fizeram aos jogadores em termos individuais, não concordo muito e acho que a pessoa que fez isto estava distraída, por exemplo, ele diz que deu má nota ao Brox, o jogo, e diz que o Brox teve dificuldades no passo, como se viu no que fez para o António Silva no 1-0. O Brox não fez um passo para o António Silva, eu gosto muito do António Silva e até nem gosto assim muito do Brox, mas eu não posso dizer que o Brox teve culpa no golo, quem teve culpa no golo foi claramente o António Silva que recebeu mal a bola, o passo foi bem feito. Enfim, e depois o jogo destaca o João Mário, destaca o Enzo Fernandes e o Fredrick Ostens. Depois dá também aqui uma pontuação positiva ao Musa e ao Diogo Gonçalves e dizem que o Diogo Gonçalves fez a assistência para o Musa. Não foi o Diogo Gonçalves que fez a assistência para o Musa, o Diogo Gonçalves esteve na jogada, mas não foi o que fez a assistência, quem fez a assistência e a última análise foi o João Mário. Em relação também às declarações de Roger Smith, ele disse o seguinte e passo a citar As primeiras rondas da Taça são sempre difíceis, é claro que a final está um pouco mais perto e deixa os jogadores mais motivados. Esperava um jogo difícil esta noite, queria tirar alguns jogadores mais na equipa e fizemos algumas alterações. Nas primeiras rondas da Taça é sempre muito difícil, fica tudo mais apertado, os clubes grandes por vezes não entram tão forte. Em relação ao jogo contra o Porto, ele diz, jogo contra o Porto, não é impossível um jogo da décima jornada ser decisivo fisicamente, não há problema, porque ainda temos tempo para preparar partida. Sobre o erro de António Silva, ele diz, António Silva calculou mal o lance, é impossível fazer tudo sem errar, mas ele tem estado muito bem, isto faz parte, ele é um jovem trabalhador e com atitude positiva. Também em relação às relações de João Vítor, João Vítor no final do jogo disse que estava feliz, João Vítor entrou nos momentos finais, estava feliz e em breve espera ser titular. Umas relações desafiadoras de João Vítor, no fundo, a demonstrar ambição e a demonstrar que veio para jogar. Pelo menos é essa a sua expectativa, vai ser difícil porque António Silva também dictou fazer uma boa dupla, no entanto, é sempre bom que os jogadores tenhessem a ambição. Em relação ao João Vítor, já agora foi a estreia dele, não é? Tocou pouco na bola, mas teve bons apontamentos. Portanto, nota-se que é um jogador que tem velocidade, mas teve pouco tempo em que não dá para fazer uma avaliação muito objetiva sobre ele. O jogo da próxima, o próximo jogo do Benfica é contra o Porto, no estado do Dragão. O Benfica está com 25 pontos, o Porto está com 22, portanto, se o Porto eventualmente ganha o Benfica, igual ao Benfica na tabela classificativa e, portanto, não é isso que se quer. O que se quer é distanciar-se do Porto, portanto, uma ida ao Dragão, o objetivo é ganhar. Acho que temos melhor equipa que o Porto, estamos numa melhor fase que o Porto, o Porto está a recuperar, está em crescente, é verdade, o Porto é uma grande equipa, mas o Benfica tem que ter o objetivo claro de ir ao Dragão vencer. Sem medos, com uma atitude positiva, com uma atitude semelhante àquela que teve contra o Paris Germain, será possível a vitória no Dragão. É importante recuperarmos os jogadores fisicamente, vamos ter tempo, como o Roja Smith disse, é importante pôr a melhor equipa em campo e vamos ter de regresso o Gonçalo Ramos, que é um jogador que eu acho que mesmo assim é o nosso na ponta de lança. Vai regressar também outros jogadores que são importantes, como o Rafa, e, portanto, esperemos que o Benfica tenha uma atuação muito melhor no Dragão do que o que teve nas Caldas. Quanto a vocês, não sei o que é que vocês acham que vamos ao Dragão. Acreditem na mesma opinião que eu, que é para ganhar, e que sem muitas alterações no 11. Portanto, espero que o Benfica não invente e que jogue o seu futebol típico e com o seu 11 típico no estádio do Dragão. Essa é a minha expectativa em relação a esse jogo. Bom pessoal, obrigado por terem assistido ao vídeo, forte abraço e tenham um bom fim de semana. Fiquem bem, viva o Benfica!